Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre Metal Gear Collection E naquele vídeo eu falava basicamente aí sobre a minha preocupação Em relação ao que já tinha sido divulgado sobre aquela coletânea Só que ela ainda não tinha sido lançada E agora que lançou, finalmente, nós podemos falar novamente sobre isso Porém agora com propriedade, depois de ter testado, enfim Acho que agora dá pra afirmar que sim Essa é, pelo menos pra mim, a maior decepção do ano E eu vou explicar a vocês o porquê disso nesse vídeo aqui Então vamos lá Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Roth E hoje é dia de falar aqui algumas coisas com vocês Que, sinceramente, eu não gostaria de estar falando Sobre uma franquia que eu gosto tanto Como é o caso de Metal Gear, né Eu realmente tô bem decepcionado com o que a Konami fez aqui Mas antes, antes de continuar com esse vídeo aqui Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal É muito importante Se você curte jogos como Metal Gear, como Splinter Cell, como Ghost Recon Vários outros jogos do tipo Jogos de tiro tático em geral FPS, TPS Esse aqui é o lugar pra você estar, beleza? A gente foca muito aqui nos jogos de tiro Então se você curte esse estilo, você está no local exato Se inscreve aí, ativa o sininho E vamos que vamos Então, senhores, vamos lá, né? Vamos lá Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 Pra quem não lembra, esse ano no evento PlayStation Showcase A Konami revelou aí Metal Gear Solid Delta, ok? A gente cobriu aqui Foi uma loucura esse anúncio Pegou todo mundo de surpresa Esse é o remake de Metal Gear 3 Só que na sequência veio uma outra revelação A Konami revelou aí nesse evento também Que eles trariam uma coletânea com alguns dos jogos clássicos, né? E aí, aparentemente, uma notícia excelente, claro, né? Só que aí é que vem a pegadinha no negócio Porque quando eles começaram a liberar algumas informações Sobre essa coletânea Aí essa alegria foi diminuindo, diminuindo, diminuindo E por que eu digo isso? Porque antes mesmo do game ser lançado No caso dessa coletânea ser lançada A Konami já tinha divulgado que essa coletânea Ela não teria localização Ou seja, os games dessa coletânea Eles não teriam nem mesmo legenda em PTBR, né? Menus, nada Que ela não teria suporte a mouse e teclado Nem nos PCs Onde seria, teoricamente, uma obrigação, né? Divulgaram também que os jogos Eles iriam rodar nas resoluções nativas Pensa aí Em pleno 2023 Você jogando vários jogos Em 720p Em 30fps Imagina aí você jogando Metal Gear No seu PS5 A 720p Em 30fps Pois é Ou até menos no caso Porque essa coletânea tem jogos do MSX também Então, nossa Uma loucura Uma loucura Dá nem pra imaginar isso aqui E além disso Foi divulgado também Que os jogos Eles chegariam só pra geração nova No caso pra PS5 E Xbox Series Então, assim Não tem como defender isso aqui Ia ser um desastre total Só que aí Felizmente, né? A comunidade reunida Organizada Foi lá Reclamou bastante E a Konami voltou atrás Em alguns pontos, né? Eles decidiram trazer a Collection Também pra geração passada No caso PS4 E Xbox One Ajustaram a resolução Que antes era de 720p Passaram pra 1080p E colocaram suporte A mouse e teclado Pelo menos nos PCs E eu já adianto a vocês Que esse suporte Tá horrível Tá horrível Totalmente horrível Cheio de problemas É melhor jogar no controle mesmo Sabe? Que porra é essa, Barreco? Então, assim Mesmo eles voltando atrás Dessas coisas aí Que eu comentei É impossível disfarçar aqui O sentimento De total decepção Em relação a essa Collection É sério É sério Pelo menos pra mim Essa é A maior decepção do ano Como eu já falei E aí é importante que se diga Que eu sei Que esse ano A gente teve Muito jogo ruim também A gente teve Muito jogo bom Mas A gente também teve Jogos bem ruins E de repente Você pode tá pensando aí Pô, mas Você não tá levando em consideração Jogos como o Redfall Como o jogo do Gollum Jogo horrível O jogo do Kong Do King Kong Jogo novo do King Kong Que são jogos Piores que essa coletânea Realmente eles são piores Só que a gente precisa Entender aqui uma coisa Esses games Eles nunca geraram Expectativa nenhuma Então assim Não tem como a gente Se decepcionar Em cima de uma coisa Que a gente não tem Expectativa nenhuma Ao contrário dos jogos Dessa coletânea Que esses sim São jogos clássicos São jogos excelentes E esses jogos sim Esses geram Muita expectativa Quando alguém disse Que vai relançar eles Pode ter certeza Quando a Konami disse A gente vai relançar Esses jogos aqui Automaticamente A expectativa vai lá em cima Porque a gente sabe Que são jogos incríveis Só que eles também São jogos datados Eles precisam de alguns ajustes Para poder funcionar Hoje em dia É verdade? Acho que qualquer desenvolvedor Com dois neurônios na cabeça Vai pensar isso Eu sei que a proposta Dessa coletânea Era trazer portes Desses jogos Não eram remasters Não eram remakes Então eles realmente Não iam mexer em muita coisa A gente já sabia disso Não tem problema Mas ainda assim Dava para entregar Uma coisa infinitamente melhor Do que a Konami entregou Com essa coletânea E eles nem precisavam Fazer muito esforço Se o problema era Que eles não queriam Fazer esforço Tudo bem Eles poderiam fazer Muitas coisas Sem fazer muito esforço Quem já jogou Qualquer um desses jogos Aqui Dessa coletânea Em algum emulador Sabe que eles rodam Liso Em 4K Sem serrilhado A 60fps Com texturas Em alta definição Qualquer emulador Por mais simples que seja Ele faz tudo isso Com os pés nas costas Então assim Tudo isso A Konami poderia ter adicionado Nessa collection Com um mínimo de esforço Mas é um mínimo de esforço mesmo Sabe Mas claro que Eles não queriam ter trabalho Absolutamente Nenhum Com isso Então Eles portaram Exatamente As mesmas versões Dos consoles antigos O Metal Gear Solid 1 Roda exatamente Como se estivesse Num PS1 O Metal Gear 2 E o 3 Pelo menos eles tiveram A decência De portar a versão HD Collection Que é aquela do PS3 Pelo menos isso Mas também é muito pouco Não sabe Não melhora nada Não tem Sabe Nenhum aprimoramento Então assim Basicamente você vai estar jogando Um jogo com as mesmas texturas De um jogo Lá do Do PS3 Sabe No seu PS5 É horrível É horrível E aí além desses jogos Tem também nessa coletânea O primeiro Metal Gear Lá de 87 Tem o Metal Gear 2 Solid Snake Tem o Snake's Revenge O pessoal olha Meio atravessado Para ele Enfim São sete jogos Ao todo Com esses aí Mas como eu disse Sem aprimoramento Nenhum Todos eles Cruz Você vai jogar Exatamente como se você Estivesse jogando Num console da época Só que hoje Com TVs de alta definição E você vendo Todos os problemas Deles Na tela É Realmente Chega a ser Constrangedor É o que? É como eu disse É um port muito fraco mesmo Um dos mais fracos Que eu já vi na minha vida Basicamente ele é um Ctrl C Ctrl V Sabe Sem tirar nem pôr É isso aí mesmo E sinceramente Eu nem ia jogar A Konami Não me enviou E eu acabei testando aí Graças a um inscrito Aqui do canal Que me concedeu acesso Para que eu pudesse Dar uma olhada Mas eu posso dizer a vocês Que definitivamente Essa collection É só para quem Realmente quer dar Dinheiro a Konami Só para essas pessoas Eu não posso nem dizer Aqui que é para quem É fã e tal Porque eu também sou fã E essa collection Definitivamente Ela é desrespeitosa Com os fãs Sabe Definitivamente Não vale os 300 reais Que eles estão cobrando Mas nem de longe Talvez Um terço Se o jogo Tivesse ok Se eles tivessem Dado uma melhorada Em alguma coisa Poderia valer ali Uns 100 reais 70 reais 300 Nunca Nunca Não vale Agora sim Para quem é dos PCs Eu acho que Pegar uma promoção Uns 100 reais 70 reais Pode valer a pena Porque com certeza Vão chegar mods Para eles Ou seja Como sempre A comunidade É que vai consertar Nos PCs Porque nos consoles Desista Não compra Não compra Não vale a pena Eu acabei esquecendo De comentar aqui Mas tem uma outra coisa Que até poderia justificar A compra dessa coletânea Que é o conteúdo extra Tem as artes Do Yoji Shinkawa Tem HQs Tem trilhas sonoras Esse tipo de coisa extra Que normalmente Quem é fã Quem é colecionador Gosta de ter Mas sinceramente É 300 reais É como eu disse Espera entrar numa promoção Se você quiser ver Esse material todo Ou espera cair na internet Porque logo logo Vai estar na internet Mesmo esse negócio todo Se você quiser ver A gente sabe que hoje em dia A gente não tem controle Sobre isso É isso aí É uma pena Realmente é uma pena Porque essa coletânea Ela poderia ser Muito Mas muito melhor Que isso Como eu disse Com muito pouco esforço Por parte da Konami Mas ainda assim Os caras decidiram Não fazer esforço nenhum Nenhum esforço mínimo Eles quiseram fazer É isso né Infelizmente É o que a gente tem Para hoje Resta a gente aí Torcer Para que Metal Gear Solid Delta Chegue com um capricho Um pouco melhor Mas depois dessa coletânea A gente tem que ficar Muito com o pé atrás Sinceramente Beleza Comenta aí embaixo O que vocês acham Dessa situação toda Se vocês jogaram Essa collection Espero que vocês Não tenham jogado Porque não vale a pena Se quiser jogar Vai lá nos consoles antigos E joga Porque a experiência É a mesma Beleza Pega lá um PS3 Vai jogar Ou joga até no PS2 Se for o caso Porque não tem Diferença nenhuma Praticamente né Então comenta aí embaixo E vamos conversar Beleza Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima E aí